Fala madrugada, beleza? Estamos de volta aqui no canal pra mais um vídeo da nossa Master League. Mesmo com o barulho da Fórmula 1, nós vamos tocar assim mesmo, então deixa o like de você e se inscreve aqui no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra que o YouTube te informa quando sair um vídeo novo. E sem enrolação, bora pra nossa Master! Uuuuh! Estamos de volta aqui na nossa Master League, galera! Pois é, estamos aqui pra fazer a estreia do Sanches. Na verdade já estreou na partida anterior. Sanches jogou muito bem, eu curti, gostei pra caramba. Botafogo contratou o Luka e nós estamos aqui com os nossos jogadores bem limitados, como eu já falei pra vocês. Porque a gente precisa de reservas. Vamos então fazer algumas contratações hoje. Então bora lá! Primeira coisa, vamos dar uma olhada por posição. Nós já temos dois centroavantes, um é Van Persie, o outro tá aqui que é o Rubiera. Mas esse Rubiera nós não utilizaremos. Então precisamos de um centroavante bacana aí pra fazer a reserva do Van Persie, já que ele já tá bem velhinho e vai aposentar, beleza? Malcom e Marlos Moreno. Marlos Moreno a gente vai vender. Outro ponto esquerda a gente precisa. Na verdade a gente já tem ali um ponto esquerda que a gente pegou, que é o Salazar. Não, é o Alex Teixeira a gente tem centroavante, cara. Seria bom a gente fazer aí o contrato por ele. E o ponto esquerda, se eu não me engano, é o Salazar. Salazar, na verdade, aqui tá jogando de meia ofensivo. Joga também de ponto esquerda. E a gente precisa dar uma arrumada nisso daí. Vamos dar uma olhada então em ponto esquerda. Centroavante, vamos ver se a gente consegue contratar de vez o Alex Teixeira. Seria muito bom pra nós, beleza? Matheusinho Salazar Santos, ok? Matheusinho a gente vai ter que vender porque senão a gente vai perder todo o dinheiro que a gente investiu nele. Bonoel também tá à venda. Valentim, Vada e André Horta ficam. Esse Ivarz não contamos com ele. Rolon, a gente só tem um volante. A gente precisa de outro volante. Então precisamos dar uma olhada aí. Dá pra usar o André Horta, dá pra usar o Valentim. Mas seria bom a gente dar mais uma olhada em volante. Lateral direito nós temos o Bruno Pérez, o Miguelon. O Ronaldo e o Apodi estão aqui mais fracos. O Apodi também eu achei muito bom esse jogador entrar pro nosso time. Mas a gente precisa de lateral esquerdo também porque a gente tem o Rojas e o Zazmendi. Mas seria bom deixar o Rojas de reserva. Será que a gente consegue fazer tudo isso em tão pouco tempo? Comenta aí, galera. A gente tem aqui Gabriel Jesus, ok? Temos Martínez. Martínez, venezuelano. Muito, muito bom centroavante. Mas se a gente tentar uma negociação por transferência, o clube que ele tá aqui na verdade é um clube sem nome. Realmente que é muito caro. Então não vai dar não, velho. Não vai rolar. Só por empréstimo mesmo. Mas aqui não rola empréstimo com esse outros. Beleza? Yuri Alberto seria muito interessante por ter 19 anos. Mas o Santos não quer liberar pra nós. Pedro Lucas a mesma coisa. O Corinthians não quer liberar o Pedro Lucas. Que também é um jogador bem bacana de 22 anos. O Lucas, infelizmente, não jogou bem o nosso time. Então vamos remover aqui dos jogadores listados. O Marlos Moreno aqui não ficou mais Marlos. Só ficou Moreno. Então a gente vai ter que remover aqui porque mudou o nome do jogador. Vamos ter que vendê-lo também. Baqueiro é um jogador mais ou menos. 30 anos. Acho que não vai valer a pena. Opa, opa, opa. Apertei o botão sem querer. Vamos remover ele daqui também. Dos jogadores listados. Assim como o Rolon. Beleza? Jogadores lateral esquerdo que eu gostaria. Júnior Firpo. O Barcelona não quer liberar. E o Felipe Jonathan que o Santos achou melhor não fazer nada. Mas vamos tentar aqui. Se a gente conseguir aqui 69 milhões, a gente paga a taxa dele. O ruim é que é 69 milhões pro lateral esquerdo, né galera? Vamos lá. O salário dele anual. Não ficou impressionado com a nossa proposta. Teria que ser uma boa proposta pra ele. Vamos deixar aqui 2 milhões e meio. Um contrato aqui de 3 anos pra ele. A taxa de rescisão dele. Vou tentar baixar um pouco. Baixar aqui pra 71 milhões. Porque a gente vai pagar 69. Então vai valer a pena. Bônus por atuação. Mete um bom bônus por atuação aí. Um bônus por vitória. E uma cláusula por não sofrer gols. Muito recheada. Vamos lá. Ver se o Santos vai aceitar essa proposta. Lembrando que o Alex Teixeira está emprestado pelo Dia Insulto Link. Se a gente tentar fazer alguma negociação por transferência. Será que vai rolar? Vamos lá. 62 milhões. O clube tá dificultando a saída dele. Aí complica, hein pai? 62 milhões? Vamos tentar 62 milhões. Salário anual dele. Ai, 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 ai. É um salário muito alto. Vou ter que jogar aqui pra 3 milhões e 200 mil. E um contrato aqui. Vamos oferecer um contrato de 5 anos? Não posso oferecer. Tem que ser de 3 anos. Não, tem que ser de 2 anos. Ai, 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 papai. Dá um bom bônus por atuação. Um bônus por gol. E um bônus por vitória. Galera, se ficar muito ruim aí o áudio dessa gameplay por conta da Fórmula 1. Mil perdões. Mas é uma forma da gente tentar pra não ficar sem vídeo no canal. Beleza? Então, vamos lá. Porque eu não posso parar, cara. Aqui não pode parar, não. Esse aqui é o 22 anos jogador brasileiro. Vale a pena aqui. E 56 milhões é o valor dele de mercado. Vamos tentar fazer aqui uma negociação por ele. Oferecer um salário anual pra ele de 1 milhão. Oh, rapaz. O jogador tem um salário muito baixo, cara. Vou tentar 877 mil aqui. É um contrato de 3 anos pra ele. Foi mal. Bati no microfone, galera. Mas vou pôr aqui um bônus por gol. Pra ele, pra incentivar. E um pequeno bônus por vitória. Ponta esquerda, Mansilha. É argentino, 23 anos. Parece valer muito a pena. Vamos fazer a negociação de transferência por ele também. Ele que é o outro jogador que está sem clube. Vamos fazer um contrato de 3 anos. Dá um bônus por gol aqui. E um bônus por vitória pro cara também. Lateral esquerdo do Léo do São Paulo. 24 anos. Acho que é um jogador que vale a pena também a gente tentar contratar. Acho que vai agregar no nosso time. Vamos tentar aqui. O São Paulo quer 42 milhões nele, cara. Aí me quebra as pernas. Vamos tentar fazer uma negociação por empréstimo. Pelo menos um ano. E o São Paulo não está impressionado. Vamos fazer assim 12 milhões mesmo. Vamos ver se vai. Bom, galera. A negociação aqui com o Alex Teixeira. O Jiang Sun Suning não aceitou. Falhou aqui a nossa proposta de transferência por ele. Ok. Eu vou adicionar ele nos jogadores listados. Porque o Alex Teixeira é um jogador muito bom. Ezequiel. Olha só. Está aguardando resposta. Ele aceitou os termos. Beleza. Perfeito. Ezequiel pode entrar para o nosso time. Vou aceitar os termos então. Ezequiel. Ponta direita entrando para o nosso time. Estava sem time. Ele. Boa. Mansilha. Ponta esquerda. Também estava sem clube. Então outro jogador que vai entrando para o nosso time. Só vem, Mansilha. Só vem. Felipe Jonathan. Olha só. O Santos fez uma conta na proposta aqui, galera. Isso é interessante. O Léo. O São Paulo não quis. Ok. Oferta. Vamos ver aqui se a gente consegue renegociar com o Santos. Estamos chegando na reta final. O valor de transferência. A gente já colocou o valor da rescisão. Então a gente está tentando negociar a questão de contrato. Tá. Então é a questão de contrato aqui. Vamos tentar baixar. Para o Felipe Jonathan. Oferecer aqui. Cara. Vou oferecer 1.700.000, velho. E vou dar mais bônus por vitória para ele. E uma boa cláusula para o não sofrer gols. Vamos ver se o jogador aceita. Mais uma sala de imprensa. E estamos apresentando o Ezequiel. O nosso novo ponta direita. Ezequiel entrando para o time. Assinando o contrato e tudo mais. Felipe Jonathan pode entrar para o nosso time agora. Lateral esquerdo. Maravilha. Vamos contratar então o Felipe Jonathan. Vindo do Santos. Jogador muito bacana. E nós temos 10 horas ainda para a janela de transferência. No caso dessa janela seria bom para poder vender jogador. Então o Zazmendi recebeu a oferta do Strongest. Olha só. Já vamos aceitar cara. Porque agora não dá para negociar. 11 milhões. Tá bom Strongest. Muito obrigado. Strongest. Fez a oferta de 11 milhões pelo Zazmendi. Zazmendi que veio praticamente de graça né. Porque a gente veio e pegou ele da base. Valeu. Valeu muito a pena. Agora eu preciso tentar vender aqui. De toda maneira. Eu preciso vender o Mateuzinho cara. Miguelon recebeu a oferta do Petroleiro. Então. Já o Miguelon. Eu acho que não vale muito a pena a gente vender não hein. Miguelon recebeu a oferta de 92 milhões cara. Agora me lasquei. Se eu vender o Miguelon. 92 milhões vai ser bom para o Caixa. Vai ser interessante para a gente galera. Ah hein. Miguelon. Deixa eu ver se tem muita diferença. Ah. Tem uma diferença sim hein. Do Miguelon para o Bruno Pérez cara. Bruno Pérez tem 30 anos. Miguelon é bem melhor velho. Em questão de resistência. Aceleração. Mas eu acho que eu vou ver a questão financeira do clube. Certo? Então. Pela questão financeira. Eu vou aceitar os termos. Vamos vender o Miguelon. Ronaldo recebeu uma oferta também galera. Recebeu a oferta do Ranzal. Agora complicou. Ronaldão também recebendo oferta mano. Complicou para nós tio. Complicou porque é a oferta do Ronaldo. De 6 milhões do Ranzal. O Van. O Van. Não. O Ranzal. É o Ranzal pô. É o Ranzal. Estou falando errado. Ah. Vamos deixar o Apodi. Então. E o Bruno Pérez. É o jeito. Bom galera. Então nós vamos parar a janela de transferência sim. Certo? Nós estamos com o time concluído. Então vai ser encerrado o período de transferência. Sem problema. A gente se vira. Beleza? Agora nós temos times para. Nós temos o nosso time. Que vai entrar para a Libertadores. Vamos jogar a segunda partida da Copa do Brasil. Contra o Londrina. Será que a gente ganha? A gente tem que ganhar hein. Então estamos aqui para a partida contra o Londrina. Vamos arrumar o nosso time. Para a gente poder jogar. Certo? Mancília está aí de ponta esquerda. Para poder jogar. Centro avante vai ser o Alex Teixeira. Cara. Se bem que o Van. Percie estreou muito bem também hein. Eu acho que eu vou pôr o Van. Percie. Se ele se cansar. A gente troca ele. E vou pôr o Ezequiel também no lugar do Malcom. Que o Malcom está com seta para baixo. Tirando isso. A gente já está com o time montado. Ah. A Podia também cara. Vamos pôr a Podia no lugar do Bruno Pérez. Que a Podia está com uma seta de setinha para cima aqui. Eu acho que vale a pena. Beleza? Agora sim. Felipe Jonathan. Vem você também meu amigo. Vem você também no lugar do Rojas. Vamos estrear. Todo mundo na estreadinha. O Santos. Santos. Você está fazendo o que no banco? Vamos pôr você aqui no lugar do Salazar. Salazar no lugar do André Horta. Não. Não vai rolar. O Valentim seria interessante. Valentim é mais rápido. Isso. Valentim é mais rápido e mais forte. Então. Esse é o nosso time. Bora para o jogo. Olá meus amigos. Que câmera zoada é essa meus amigos? Ficou tudo preto aqui no estádio. Ih rapaz. Bugou o jogo. Bugou o jogo aqui. Ah. Não creio velho. Não creio. Está tudo bugado mano. Está tudo preto cara. Acabou a luz no estádio. Vou ter que voltar para o menu. Caraca mano. Cagou o jogo aqui velho. Está tudo preto. O jogo simplesmente bugou galera. Então o que eu vou fazer? Ao invés de vir aqui para a próxima partida. Deixa eu ver aqui rapidinho na renderização. Porque não está deixando. Mesmo colocando em alta. Porque está jogando em média né. Mesmo colocando em alta. Não está indo para o que eu gostaria né. Que é a partida de fato. A gente vai ter que pular essa partida. Espero que o time ganhe. Porque a gente já tinha ganhado a primeira partida né. E o que aconteceu? Nós perdemos de 4x2. Mas passamos. Não passamos? Oi? Não no placar agregado não. Não. Perdemos de 4x2. Não. Poxa time. Mas tudo bem né. Fazer o que? Vamos coletiva de imprensa aqui com o Malcom galera. A gente está meio carilho. Meio outro técnico lá. Mas tudo bem. Muito acredito que vocês vão passar da próxima fase. Ai 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 ai. Vamos lá. Podemos passar a fase de grupos. Vai ser muito disputado. Vencer o grupo é um bônus. E eu vou dizer que vai ser muito disputado. Minha opinião é que você está vivendo em outro mundo. Você acha que vai ser fácil passar para a próxima fase. O momento que se distrai é o momento que seu adversário te surpreende. Não acho que esse grupo vai ser. Não. Acho que esse grupo vai ser disputado até o fim. Bom então. Nós teremos libertadores galera. Nós teremos libertadores aqui no canal. Tá? Então o que eu vou fazer. Esse episódio vai parando por aqui. Um episódio mais curto para a gente encerrar as negociações. E no próximo episódio começa a liberta. Então eu conto com o apoio de vocês. Não esquece do like. Se inscreve no canal. Quem não for inscrito ativa o sininho. Porque o YouTube te informa toda vez que você vai no vídeo novo. Ajude a compartilhar a série. Para a gente trazer mais coelho aqui. Beleza? E agora vai começar a libertadores. O maior desafio da nossa América Mineiro. Do nosso América Mineiro. Então eu conto com o apoio de vocês. No próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu. Eu fui.